Fala aí meus amigos ligados aqui no Córdoba e Música. Nós vamos agora para a última etapa de psicato, só que agora nós vamos ver o psicato de três dedos junto com a mão esquerda neste primeiro módulo aqui do curso de contrabaixo, tudo bem? Como eu havia comentado em algumas aulas anteriores, essa técnica é muito utilizada por baixistas como John Mayung do Dream Theater e o Billy Sheehan, que hoje acompanha o Steve Vai e toca também no Mr. Big. Nesse exercício que vou passar para vocês agora, matematicamente ele é incorreto. Por que incorreto? Porque na mão esquerda eu vou estar usando quatro dedos e na direita apenas três, ou seja, vai faltar um dedo na mão direita para ficar certinho aqui com a mão esquerda. Então vou mostrar para vocês como a gente vai corrigir isso neste exercício, tá? Vamos lá, eu vou começar na mão direita com o dedo A e o dedo 1 na mão esquerda. Depois o dedo M com o dedo 2, tudo bem? Está dando para vocês verem direitinho. Agora o dedo 3 da esquerda com o dedo 1. E quando eu for usar o dedinho 4 da esquerda, eu vou repetir o dedinho A. Tudo bem? E esse exercício, ele vai consistir em fazer uma vez em cada corda, subindo e descendo e trocando as posições como a gente viu na aula anterior. Ou seja, começando pela casa 1 até a casa 4, depois da casa 5 a casa 8 e depois da casa 9 até a casa 12. Tudo bem? Vamos ver como é que ficou esse exercício de forma lenta. E depois nós vamos ver esse exercício levemente mais rápido a sua execução. Tudo bem? Vamos lá ver como é que ficou o primeiro exercício, o exercício lento. Tudo bem? E depois Amém. Esse foi o exercício de forma lenta de piscicata para três dedos. Vamos ver como é que ele fica levemente mais rápido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL